Samarone Berg, rap e cabense Sena triste de se ver, acontecendo todo dia Tão tirando a comida, mano, do pai de família Tô ficando revoltado, expresso nessa canção Tá acontecendo aqui no cabo, massacrando o povo Tem os fiscais aqui do cabo, que é programado pra humilhar Vem a mando do prefeito, que queridos maltratar Todo dia acontece, sena triste de se ver Pai de família, trabalhando, tentando sobreviver Vou mandando esse rap, e também já te digo Não faz isso, seu prefeito povo aqui Tá sofrendo, sou vendedor, sou ambulante Só queremos trabalhar, pois senão minha família Como é que vai ficar? Eu também sou vendedor, meu sofrimento é garantido Eu também sou humilhado, eu também passo por isso Vendo pipoca aqui no cabo, mas parece que sou ladrão Tô cansado de correr, já não aguento mais não Pula cabral, filha da puta, é pra você esse refrão O povo tá revoltado, filha da puta, vacilão Quero ouvir você gritar, dar um grito de guerra E falar para todos, sou herói da favela Herói no meu dia a dia, tô pronto para lutar Eu tô vendo uma luz, eu sei que o sol vai raiar A esperança que brilha no rosto de um menino Que é morador da favela, e sempre alegre e sorrindo E o seu pai já sai cedo, olha já vai trabalhar As criancinha brincando Vai! Para lá e pra cá, mas veja que harmonia É nós que tá favela, é Chiquito que tá cantando E que vem pra representar Chiquito no horizonte Divulgar que é nós que tá MC, CDL Divulgar meus pancadão, esse rap aqui é louco Não é brincadeira não, pai de família trabalhando E só quer levar o sustento para casa Como é que vai ficar?